Adoto como relatório tudo que consta nos autos do processo, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra a JNN. A ofendida KPD declarou que foi no dia 18 de junho de 2018 agredida fisicamente por volta das 11h09 pelo seu companheiro. Em linhas gerais, ela foi receber a pensão alimentícia de seu filho, o acusado negou, ela teria dito então que o acusado vai roubar e Josiel sentindo-se ofendido aplicou um tapa no rosto de Keila e depois desceu e foi para o carro onde Keila saiu da casa do ex-companheiro e foi para a seccional da cremação. Não conseguiu registrar a ocorrência. Horas depois, Keila retornou para casa e ele já teria conseguido o dinheiro e deu a importância de 200 reais. Keila pegou o dinheiro, jogou a embalagem do medicamento que precisava para o filho e a tirou para dentro da casa de Josiel que mandou que fosse comprar a medicação e quando passou ao lado de Josiel, este deu um tapa no rosto do ex-companheiro. Segundo o depoimento dela em juízo, isto não teria acontecido, mas Josiel ficou aborrecido com a atitude de Keila e aplicou vários socos na companheira deixando com a pequena lesão na testa. Excelência, o depoimento da vítima é contundente em relação a dizer que ela foi agredida. Portanto, está aprovada a autoria no depoimento. O laudo pericial, que passo a fazer a leitura agora, diz que Periciana informa ter sido vítima de agressão física causada pelo ex-companheiro de nome JM ao comparecer na casa dele para cobrar a pensão alimentícia de seu filho foi agredida com tapas e socos pelo corpo. Na descrição, a pericianda compareceu sozinha, terangulando livremente, se mostrando consciente e orientada. Ao exame físico, se observa a disqueta de escolhação na coluna nasal proximal. A ofensa à integridade física, sim. Qual o instrumento? Ação contundente. Portanto, Excelência, entendo que está aprovada a autoria e materialidade da lesão corporal prevista no artigo 129, parágrafo 13º do Código Penal. A conduta do acusado é típica, houve lesão corporal, é ilícita, não milita em favor do acusado nenhum excludente de ilicitude, ainda que por amor ao debate se admita que ela tenha falado alguma coisa ofensiva ao acusado ou jogado o medicamento, não justifica a conduta dele. E é culpável porque tem potencial consciência da ilicitude. A lei exigia que se comportasse de modo diverso e, portanto, tem que responder pela conduta praticada. Por todos esses motivos, é para manter a acusação do artigo 129, com as agravantes do artigo 5º, inciso 3, artigo 7º, inciso 2, e também para que vossa Excelência estipule um valor de danos morais, conforme o artigo 387, inciso 4º do CPP. São os termos da Excelência.